Um vídeo de um rebanho de ovelhas caminhando em círculos por quase duas semanas viralizou na internet nos últimos dias. O comportamento dos animais foi registrado pelas câmaras de segurança de uma fazenda na China e causou espanto até na proprietária do local. A notícia fez com que várias imagens de outras espécies de animais fazendo movimentos muito parecidos surgissem nas redes sociais e chamasse a atenção de todo o mundo. Além disso, logo após a divulgação dos vídeos da China, outros 34 fazendeiros de diversos locais do mundo disseram que os seus rebanhos também estavam tendo o mesmo comportamento. E todos esses relatos só tem aumentado o mistério por trás de tudo isso e as pessoas estão com cada vez mais medo. Afinal de contas, existe algo sobrenatural acontecendo com esses animais? Será que a ciência consegue explicar esse fenômeno ou se trata de algo relacionado ao fim dos tempos e a volta de Jesus? E mais, será que eles estariam nos dando um alerta de que algo terrível, algo grandioso está para acontecer na humanidade, como uma catástrofe natural, por exemplo? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre este assunto e nós vamos buscar encontrar algumas respostas. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação, porque eu quero te ajudar todos os dias na caminhada com Deus. Eu tenho colocado orações, mensagens atuais baseadas na Bíblia, tudo de uma forma fácil, tá bom? Então venha participar junto comigo. Irmãos, recentemente, a proprietária de uma fazenda localizada na cidade de Baotou, que fica na região da Mongólia, na China, percebeu que algumas ovelhas do seu rebanho começaram a caminhar em círculos dia e noite, enquanto outras ficavam paradas no meio do círculo. E conforme o tempo foi passando, mais ovelhas passaram a repetir aquela ação que durou cerca de 12 dias seguidos. Dá pra imaginar isso? Segundo a mulher, o comportamento estranho das ovelhas aconteceu em apenas um dos 30 currais da fazenda. As imagens registradas pelas câmaras de segurança foram divulgadas na internet e em pouco tempo foram visualizadas por milhões de pessoas em várias partes do mundo. E depois que esse vídeo viralizou, outras pessoas também começaram a publicar imagens de grupos de cavalos, peixes e formigas fazendo movimentos semelhantes aos das ovelhas. E diante disso, um jornal britânico ouviu um grupo de especialistas veterinários que afirmaram que o movimento incomum dessas ovelhas é fruto de uma doença chamada Listeriose, causada por uma bactéria existente no solo, no iodo e na água e que pode ser transmitida através de alimentos não higienizados corretamente, como leite, queijos, frutos do mar e verduras. Essa doença, de acordo com os entrevistados, pode deixar os animais desorientados e se comportando de uma maneira muito estranha, como caminhar em círculos, por exemplo. E isso ocorre pela inflamação do cérebro causado pelas bactérias. Mas mesmo com essa possibilidade, o caso permanece um mistério, porque, segundo informações, as ovelhas daquela fazenda já tinham feito os exames veterinários e nenhuma delas apresentou a Listeriose. Além disso, outros criadores de ovelhas afirmaram que os seus animais fizeram a mesma coisa alguns dias antes. Isso significa que um vírus estaria atacando aquelas ovelhas e outros bichos pelo mundo afora? É bem provável que não, e quase ninguém acredita que tudo isso tenha sido uma grande coincidência. Já os cientistas têm uma outra versão para o caso misterioso dos animais que andam em círculos. A magnetorrecepção, que é a capacidade que algumas espécies de animais têm de detectar um campo magnético para elas terem noção da direção, da altitude ou localização. É através dessa capacidade cerebral que aves e peixes usam para migrar de um lugar para o outro a fim de encontrar melhores condições para elas se reproduzirem, por exemplo. E segundo os cientistas, duas massas magnéticas no núcleo da Terra estão com seus fluxos alterados, causando assim a confusão entre esses animais. E essa alteração também está fazendo com que o polo norte esteja se movendo em direção à Rússia e se afastando do Canadá. De acordo com os especialistas, é como se esses dois polos estivessem competindo como em um cabo de guerra e o cérebro dos animais estaria sentindo toda essa pressão e agindo de forma como que nós temos visto nesses vídeos. Além disso, existe também a teoria de que esses animais estão tentando avisar a humanidade de que algo muito grande está para acontecer. Isso porque, segundo alguns estudiosos, os animais possuem sentidos diferentes dos nossos e eles podem pressentir muitas coisas como, por exemplo, furacões, tempestades, terremotos e outros grandes desastres. E se esse fosse o caso, meu irmão e minha irmã não teria nada que nós pudéssemos fazer a não ser confiar em Deus. A Bíblia nos garante que nada foge do controle do Senhor e que Ele tem o poder para nos guardar de todo o mal que possa surgir. Amém? No Salmo 91, o rei Davi nos deu o seguinte conselho e conforto. Olha o que ele disse. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Irmãos, existem ainda aqueles que acreditam que todos esses animais estão sendo possuídos por demônios. E para defender essa afirmativa, eles citam a passagem de Jesus e aquele endemoniado da cidade de Gadara, em que os espíritos malignos que possuíam o corpo daquele rapaz foram expulsos por Jesus e entraram em uma manada de porcos que estava ali por perto. A Bíblia diz que os animais ficaram tão perturbados que eles se atiraram em um precipício e se afogaram no mar. Essa teoria tem sido muito usada por religiosos para comprovar que Satanás e seus demônios podem sim entrar no corpo de uma ovelha, de um cavalo, de um porco ou qualquer outro animal e causar sérios problemas como nessa passagem da Bíblia. E eu não descarto essa possibilidade, já que a Bíblia diz que o mundo inteiro está no maligno, nós estamos rodeados por forças espirituais das trevas que vivem nas regiões celestiais. Ou seja, podem sim existir demônios que causam manifestações sobrenaturais nesses animais, com a intenção de causar medo, enganar e colocar dúvidas no coração das pessoas para que elas se afastem de Deus. E eu sei que isso pode parecer uma bobeira, mas o inimigo usa todo tipo de situação para tirar o foco das pessoas de Cristo. Quando elas ficam chocadas com esses animais, andando em círculos, por exemplo, o medo toma conta das pessoas e elas acabam parando de orar, de confiar na palavra de Deus. Irmãos, Satanás e seus demônios sabem que a batalha já está perdida e que Cristo voltará à terra em breve para destruir o seu governo maligno e mandá-lo para o inferno. Por isso, ele quer levar o maior número de pessoas junto com ele para a condenação eterna. E por falar na volta de Jesus, há também aqueles que acreditam que as imagens dessas ovelhas e de outros animais andando em círculos são, na verdade, um sinal claro de que o fim dos tempos está cada vez mais próximo. Mas é preciso deixar muito claro que não existe nada na Bíblia dizendo que os animais teriam um comportamento diferente do normal antes da segunda vinda de Jesus, tá bom? Mas isso não quer dizer que nós podemos descartar essa possibilidade, pois a Bíblia diz algo muito interessante a respeito da natureza nos últimos tempos. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Amém? Então, pode ser sim que esses comportamentos estranhos dos animais seja uma maneira de mostrar que eles sentem que a volta de Cristo está se aproximando. Mas isso não deve ser motivo de medo, mas sim de muita alegria, porque nós sabemos que em breve todo mal terá fim e todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus e o reconheceram como Senhor e Salvador viverão a eternidade com ele sem dor, sem medo e sem sofrimento. Amém? Agora, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, este é o momento de você fazer isso. Deus quer transformar a sua vida, meu irmão, a sua história, ele quer te salvar do laço do inimigo e do vale da sombra da morte. E se esse vídeo chegou até você, eu não acredito em coincidências. Deus tem um plano de salvação pra sua vida, ele te ama muito, por isso abandone os seus pecados, pare de viver longe da sua presença e comece hoje o seu compromisso com Jesus. Amém? Irmãos, é impossível nós dizermos que as ovelhas e os outros animais que estão andando em círculos ao redor do mundo, eles estão relacionados com algum vírus, com problemas geográficos ou com o mundo espiritual. Nós também não sabemos o que está acontecendo e se isso tem alguma ligação com o final dos tempos. Mas o que nós temos certeza é que existe um Deus cheio de poder e misericórdia que deseja ter um relacionamento íntimo conosco por meio do seu filho Jesus. Amém? E a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão, mas um Deus de paz. Ou seja, ele não faz nada para nos confundir ou para nos amedrontar. Devemos entender que tudo pertence a ele. Por isso você pode confiar no seu poder e na sua graça. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu peço que você agora compartilhe. Clique no botão compartilhar aqui embaixo. Vamos espalhar uma mensagem de esclarecimento para as pessoas. Tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau. 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 Tchau.